E pra esse pavê vamos precisar de um liquidificador. No liquidificador é presente uma caixa de leite condensado. Essa caixa de leite condensado é de 395 gramas, tá bom? Junto uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Uma xícara de leite em pó, marca da sua preferência. E 150 ml de suco de limão espremido. Agora é só a gente bater esses ingredientes tudo muito bem, por volta de um minutinho, até tudo ficar bem homogêneo. E olha só a consistência que fica o nosso creme, bem cremosa, tá vendo? E prontinho, bati aqui por um minutinho. Agora vamos retirar aquele liquidificador. Então vamos precisar de uma travessa pequena. Vamos colocar uma camada aqui do nosso creme, mas não precisa colocar muito não, tá? Peguei aqui uma colher que é mais fácil pra espalhar. Sobre todo o fundo da nossa travessa. Vamos precisar de biscoito, conhecido também como bolacha. Deixa aqui nos comentários como que é conhecido aí na sua cidade, tá? Aqui eu tô utilizando de chocolate. Mas porém você pode utilizar de bolacha maisena, de morango, fica aí ao seu critério, tá? Eu não vou tá tirando o recheio aqui dessa bolacha, tá? Vou deixar com recheio mesmo e vamos fazer uma camada assim, ó. Repartir ela no meio, assim, ó. Não coloquei inteira, tá? E vamos fazer a camada assim, ó. Aí vem com mais uma camada de creme. Espalha. E mais uma camada de bolacha e assim por diante, tá bom? Que eu vou terminar aqui de preencher toda a nossa forma. Depois eu volto pra gente dar continuidade. E prontinho. Já terminei de montar aqui o nosso pavê. A bolacha que eu utilizei foi o negresco, tá? E eu utilizei dois pacotes. Cada pacote vem de 150 gramas. Vamos reservar esse pavê lá na geladeira enquanto a gente prepara o nosso ganache. E para o ganache vamos precisar de uma panela e com o fogo ligado acrescente 200 gramas de chocolate ao leite. Pode ser um meio amargo também que não tem nenhum problema, tá bom? E junto com esse chocolate, meia caixa de creme de leite. Então agora é só a gente misturar todos esses ingredientes até o nosso chocolate ele derreter totalmente. Esse processo é bem rápido, bem fácil. Se você preferir, você pode derreter o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, tá? E por último acrescentar o creme de leite. E o nosso chocolate já derreteu totalmente, o nosso ganache já está pronto. Olha só que lindo que ele ficou, tá vendo? Agora vamos desligar aqui o nosso fogo e transferir esse ganache junto com o nosso pavê. Então é só despejar aqui em cima, olha que coisa mais linda que fica. E agora é só a gente retornar na geladeira por volta aí de uma horinha, uma hora e meia, só para essa sobremesa ficar bem gelada e bem mais saborosa. Então daqui a pouco a gente volta com o nosso resultado final. E o nosso pavê já está pronto, agora só resta tirar um pedacinho para mostrar para vocês bem de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. Gente, vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês, porque fica uma sobremesa sensacional. E olha só que pavê mais lindo que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Deixa a notinha de vocês de 0 a 10. Um mega beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!